E é isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e dessa vez pessoal, eu tava pensando aqui, o conceito do V é muito legal, é um personagem que sumona demônios e tal, e cara, é uma novidade muito legal pra gameplay de Devil Maytroy, porém, vamos ser sinceros, jogar com o V é chato pra caramba, tipo, apesar do conceito ser interessante, inovador, não é lá tão divertido jogar com o V, porém, é algo que tem muito potencial, e se eles souberem mexer direitinho, dá pra colocar uma gameplay muito foda e legal, porém, o V voltou a ser o World, então, tecnicamente, a gente não vai ter mais uma gameplay desse tipo, mas, na moral, a falta do V não impede de termos essa gameplay de volta, afinal, é só eles criarem outro personagem que também utiliza outros mesmos artifícios, né, que invoca demônios e tal, ou até mesmo colocar personagens que já existem, né, tipo aquela menininha do anime de Devil Maytroy, eles poderiam colocar ela como que ela cresceu, né, e agora, aprendeu magia, está sumando demônios, necromancia, etc, etc, e bom, pessoal, o nome desse personagem que eu criei é Astaroth, ele é um poderoso feiticeiro, que viveu há muitos e muitos anos, e ele está vivo até hoje, porque ele conseguiu se transformar em um demônio, alcançando a imortalidade, e bom, ele e o Dante já se enfrentaram no passado, porém, os dois tinham meio que um inimigo em comum, então, meio que eles se ajudaram, então, meio que surgiu uma trégua ali entre eles, e eles, entre aspas, viraram amigos, né, amigos por interesse, afinal, ambos tinham coisas que interessavam um ao outro, né, então, meio que ele seria aquele aliado duvidoso, sabe, e, tipo, eu planejei ele pra ser, tipo, um protagonista também, junto com o Dante, o Nero e o Virgil, porém, cara, ele também seria muito legal se fosse um personagem, tipo, o Rodin de Baioneta, sabe, um personagem bem interessante, que fica ali na dele, ele ajuda, porém, não interfere muito, mas ele dá aquela ajudinha, aquele apoio moral, entende? Então, é isso, pessoal, então, eu vou estar deixando aqui pra vocês a origem desse meu personagem, espero que gostem. Na vasta e gótica Europa medieval, onde a escuridão e a superstição governavam as noites, nasceu Astaroth, herdeiro de uma família nobre e respeitada. Desde cedo, ele se destacou como uma criança prodígio, absorvendo o conhecimento com uma sede insaciável. Enquanto seus irmãos se dedicavam às artes da guerra e à política, Astaroth se voltava para o oculto, fascinando-se pelas lendas e manuscritos proibidos que falavam de poderes além da compreensão humana. Com o passar dos anos, Astaroth se afastou da sociedade, isolando-se em uma torre ancestral herdada por sua família, situada nas montanhas cobertas por névoas eternas. Lá, ele se dedicou a estudar as artes sombrias da feitiçaria e necromancia, mergulhando em grimórios esquecidos e realizando pactos com demônios. Com o tempo, sua obsessão pelo poder o transformou, tanto em mente quanto em corpo, à medida que absorvia o conhecimento das trevas. Astaroth não buscava apenas poder por poder, ele tinha um objetivo, alcançar a imortalidade e dominar o próprio inferno. Então, no fim de sua vida, ele transcendeu conseguindo transfigurar sua alma e se tornou um demônio poderoso. Alcançando a imortalidade, o único capaz de ir contra seu poder era o Cavaleiro Negro Esparda. Astaroth, sempre observador e paciente, notou uma mudança no coração de Esparda. Ele sabia que se quisesse consolidar seu plano para dominar o inferno, precisaria de mais do que apenas poder bruto. Precisaria da sabedoria e do apoio estratégico de Esparda, cuja fama como o Cavaleiro Negro reverberava tanto no inferno quanto na terra. Foi numa noite fria, em uma catedral abandonada nas montanhas, que Astaroth finalmente se apresentou a Esparda. A lua cheia banhava as ruínas em uma luz pálida, e o vento uivava entre as pedras antigas, criando um cenário digno de um encontro entre dois dos seres mais poderosos que o inferno já havia conhecido. Esparda, com sua espada a postos, não foi pego de surpresa. Ele havia sentido a presença de Astaroth há dias, aproximando-se lentamente como uma sombra crescente. Esparda, Astaroth começou, sua voz reverberando nas paredes da catedral. Eu vim até você não como inimigo, mas como alguém com interesses alinhados aos seus. Esparda observou atentamente, mantendo-se em silêncio. Ele já conhecia as histórias sobre Astaroth, o mais poderoso feiticeiro que se tornou um demônio, capaz de comandar legiões, conhecido por sua astúcia e por seu vasto conhecimento das artes ocultas. No entanto, Esparda também sabia que Astaroth não era movido por uma sede cega por destruição, mas sim por uma ambição calculada e, acima de tudo, uma busca incessante por conhecimento. Eu não tenho interesse em governar ou destruir o mundo humano, continuou Astaroth, percebendo que ganhara atenção de Esparda. Minha única ambição é reivindicar o que é meu por direito no inferno. Mas para isso preciso de mais do que poder, preciso de sabedoria, de conhecimento. O tipo que você, Esparda, acumulou ao nascer e viver no submundo e ao desafiar os lordes demoníacos. Esparda manteve-se em silêncio, mas sua postura relaxou um pouco. Ele sabia que Astaroth, como ele próprio, era um forasteiro. Alguém que nunca se encaixou completamente no inferno ou na terra. Mas ainda assim, Esparda era cético. Ele não tinha nenhuma confiança nos demônios do inferno, mas a oferta de Astaroth era tentadora. E o que você oferece em troca, Astaroth? Esparda finalmente perguntou, sua voz grave ecoando pela catedral. Eu não sou ingênuo para pensar que você se aproximaria de mim sem algo em mente. Astaroth sorriu levemente. Em troca do conhecimento que você me fornecer, eu ofereço minha ajuda para proteger o mundo humano. Minha necromancia e meu poder podem reforçar suas defesas contra qualquer ameaça infernal que surja. Eu não quero o mundo humano. Quero apenas usar esse plano como uma base segura enquanto tomo o inferno. Além disso, com o inferno sob meu comando, posso garantir que as forças infernais não mais se voltem contra este mundo. Bom pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa aí, essa imagem que estão vendo aí é a forma humana e a forma demoníaca do Astaroth. Espero que vocês tenham gostado. Diz aí nos comentários o que vocês acham. E é isso. Até mais. Eu sou o Lui. Beijos.